No Jardim do Éden, a Bíblia fala que após Adão e Eva pecarem, foram expulsos do Jardim de Deus, a ponto de Deus colocar dois querubins para proteger a árvore da vida. E detalhe, colocou uma espada flamejante para proteger o caminho até a árvore. Mas aí você se pergunta, o que essa espada de fogo tem a ver com a ascensão de Jesus? Fiquem até o final desse vídeo, que você vai perceber uma conexão incrível do começo da história até a ascensão de Jesus. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a ascensão de Jesus. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz amados, peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Plano de Deus Para entender o plano de redenção de Deus e a ascensão de Jesus Cristo, devemos entender primeiro algumas peças-chave para compreender melhor tudo isso. Vamos lá? O Antigo Testamento não conta apenas histórias. Todos os livros apontam para Jesus Cristo e principalmente sua ascensão e a forma que isso aconteceu. Mas em uma mensagem em específico, deixou isso tão claro que a maioria dos judeus atualmente tiveram que deixar de acreditar apenas nesse trecho, pois está claramente falando de Jesus. Veja o que o profeta Isaías disse, 1203 anos antes de Cristo. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha, que diante de seus tosqueadores, fica calada. Ele não abriu a sua boca. Vê só, irmãos. De quem você acha que Isaías estava falando aqui? Em Mateus 27, verso 51. Diz que assim que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas, já se perguntou o quão isso é importante? Pois bem, é porque agora temos o livre acesso a Deus. Como eu disse no vídeo anterior. Deus antes estava no céu e nós na terra separado dele. Sem aliança. E a liagem de 7 aqui é a liagem original da mulher de Apocalipse 12. Isto é, a nação grávida de Cristo. A nação que traria o Cristo. Se você assistiu o vídeo anterior aqui do canal, você vai entender o que falei aqui. Mas enfim, o tempo passou e através dos patriarcas e profetas, fizemos um pacto com Deus, uma aliança. E nos tornamos o seu povo. Porém, desobedecemos a Deus várias vezes ao longo do caminho. Mas pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, agora Deus mora dentro de nós, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Para isso, Deus teve que enviar seu único filho, Jesus, para cumprir os 10 mandamentos. Isso porque nenhum homem conseguiu cumpri-los sem pecar. Isso tinha que acontecer para que aquela espada que estava no Éden. Sabe aquela espada flamejante que citei no começo do vídeo? Que estava guardando o caminho para a árvore da vida? Então, essa espada. E foi essa espada que transpassou Jesus na cruz. O porquê vocês acham que Adão e Eva abriram seus olhos após pecarem e viram que estavam nus? Não foi à toa que Deus colocou dois querubins para proteger o Jardim do Éden, para que Adão e Eva não comessem do fruto novamente. Pois se assim o fizessem, morreriam eternamente. Foi por isso que Deus separou nossa esfera natural da espiritual. Porque a esfera espiritual é eterna. Isso significa que se pecarmos na esfera espiritual, o pecado é eterno. Por que você acha que Satanás não tem perdão? Pois é, ele pecou na esfera eterna. Por isso mesmo, a esfera espiritual é tão séria que Jesus mesmo disse que só existe um tipo de pecado, que a pessoa que pecar não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso está na Bíblia. Veja o que Deus disse após a desobediência de Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus, Por isso o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Essa espada flamejante hoje já não existe mais. E foi por causa de Jesus Cristo. Porque essa espada guardava o caminho para a árvore da vida. E uma vez que Jesus venceu a morte por morrer sem pecado e cumprindo a lei, ele foi aquele que se tornou o caminho e o acesso direto ao Pai, passando de unigênito do Pai para primogênito, isto é, o primeiro de muitos. Veja só esse versículo que forte. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes. Mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Compreendendo tudo isso, vamos ao tópico principal. A ascensão de Jesus. Partindo do ponto de vista amilenista, Acredito que o Senhor Jesus já reina com toda autoridade nos céus e terra. E para isso, ele teve que lançar Satanás do céu e amarrá-lo para que não engane mais as nações. Isso responde o que Jesus estava fazendo após entregar seu espírito na cruz, nos três dias de sua morte antes de ressuscitar. Muitos dizem que ele foi direto para o paraíso, porque Jesus mesmo falou para Dimas que naquele dia mesmo, eles estariam no paraíso. E assim aconteceu. Porém, nossos dias não são como dias na eternidade. Então, compreendemos que Satanás tinha o império da morte e agora já não tem mais. Porque Jesus é quem reina agora no milênio, com todo poder e autoridade. Irmãos, se tiverem dúvidas acerca do milênio, fiz um vídeo explicando as linhas de pensamento sobre o mesmo. O link estará aqui na descrição. Dá uma passada lá depois. Continuando. Em Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15, deixa claro também que Jesus triunfou naquela cruz, levando sobre si todo o pecado da humanidade. Em Mateus 28, verso 18, diz que toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Isso significa que durante os três dias de sua morte, Jesus levou o cativo, o cativeiro, e tomou as chaves da morte em sua mão. Veja, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também descera as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas. As partes inferiores da terra. Esta frase pode ser entendida como se referindo tanto à própria terra, quanto para o inferno. Hades ou sepultura. Onde o corpo de Cristo é descrito como tendo ido por ocasião de sua morte. Um detalhe interessante aqui é que ele é que teve que se entregar para a morte. Veja, onde está, oh morte, a tua vitória? Onde está, oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só o rei de todo o universo pode fazer isso. Um dos três evangelhos sinóticos também fala de Jesus como rei. Lucas, Marcos e Mateus são sinóticos, porque falam a respeito de Jesus com pontos de vistas diferentes. Marcos escreveu a respeito de Jesus como servo, aquele que veio para servir. Lucas falou mais da humanidade de Jesus, já Mateus falou do ponto de vista de Jesus como rei. Por isso acredito que Jesus já reina e é governante desse mundo, pois nós, os amelianistas, acreditamos que Jesus está assentado no trono de Davi, não que ainda sentará nesse trono ressuscitado aqui na terra, porque quem está esperando o suposto descendente de Davi são os judeus, aquele que se sentará no trono em Israel. A bíblia nos deixa bem claro que esse será o anticristo. O pior é que muitos árabes também acreditam nisso, e alguns cristãos desinformados também. Eles acreditam que o Messias deles ainda virá. Os judeus não acreditam que Jesus é o filho de Deus, isso é uma pena para eles, mas a palavra de Deus é bem clara em afirmar que ninguém vai ao pai, se não por através de Jesus Cristo. O rei Davi mesmo escreveu que viu Jesus ao lado de Deus Pai, exatamente o que aconteceu na ascensão de Jesus. Veja o que Davi, o homem que era segundo o coração de Deus, disse, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o centro de teu poder desde Sião, e dominará sobre os teus inimigos. Perceba que ele disse, O Senhor disse ao meu Senhor. São dois, o pai e o filho. O mesmo cetro que Davi viu segurando foi o mesmo cetro que outros profetas viram nessas passagens que está aí na tela, em especial no Novo Testamento que diz, Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora, olha que interessante, Perceba que o autor de Hebreus e o rei Davi falou a mesma coisa. Veja a comparação. Isso porque o autor de Hebreus, que provavelmente é o apóstolo Paulo, já sabia que o rei é Jesus Cristo. Porém, como eu já disse, uma grande maioria dos judeus hoje ainda está esperando o Messias, mas nem preciso dizer quem é aquele que vai se assentar no trono em Israel e se autoproclamará a Deus, não é mesmo? Porém, nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias, que já veio e um dia voltará. E na questão do dragão e a mulher de Apocalipse 12, não faz sentido nenhum para os judeus, porque não acreditam no livro das revelações. É por isso que essa mulher é o povo de Deus, a igreja do Cordeiro. Porque se todos os judeus da época tivessem aceitado Jesus como Senhor, eles fariam parte da nova aliança. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É por isso que a mulher de Apocalipse 12 é o povo da nova aliança de Cristo, pois se os judeus de hoje não confessarem isso, e se tornarem cristãos, não herdarão o reino de Deus. Inclusive, irmãos, vou deixar o vídeo sobre a mulher de Apocalipse 12 aqui na descrição, foi o vídeo anterior a esse aqui do canal, dá uma passada lá depois. Continuando. Irmãos, é o seguinte, em resumo, se não houvesse um salvador perfeito para pagar a penalidade dos pecados da humanidade, o plano de Deus teria sido frustrado. Mas sabemos que nosso Deus nunca perde. Sabemos que sem um salvador, os humanos não poderiam ser perdoados de seus pecados, nem viver para sempre na família eterna de Deus. E por intermédio de Jesus Cristo, hoje isso é possível, por causa de sua ascensão ao céu. Se Cristo foi aos céus, ele pretende voltar em glória. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isto é, vai ser uma coisa visível e gloriosa. Assim como ele prometeu aos seus discípulos em João capítulo 14, verso 18, onde ele diz, Cada vez mais, fica claro que não haverá várias vindas de Jesus ou arrebatamento secreto, mas que Jesus virá com grande glória e poder, acabando com seus inimigos, purificando a terra e devolvendo o reinado ao Deus Pai, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 23 a 28. Veja, Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.